Eu quero falar de uma mulher, quero começar o programa hoje falando de uma mulher muito forte. A Vânia Rosetti é uma das mulheres mais fortes e lindas que eu conheci ao longo dos anos. Eu conheço essa mulher há muitos anos. Ela ajuda dezenas de mulheres, pacientes oncológicas, no Piauí, enquanto ela luta contra o câncer. Mas calma, no Piauí só não. Não. Mulheres descobrem a nossa querida Vânia em vários estados e ficam sabendo da história dela. Agora tem algo nela que me chama muito a atenção. Vocês viram que eu já vim toda no brilho, né? Em homenagem a nós mulheres. Porque nós somos o brilho. E uma das coisas que me chama muito a atenção na questão da Vânia é que ela é uma mulher virtuosa. De verdade. Uma mulher extremamente virtuosa. Presta atenção nesse bate-papo que eu tive com ela e você vai entender porque que mulheres de outros estados acabam vindo pra cá e querendo estar perto dessa mulher. Foi um papo gostoso que a gente teve pelo Zoom, porque ela não podia estar aqui, eu não podia ir lá. Porque eu tinha que ficar um pouco distante dela pela saúde dela. Vamos ver que papo gostoso foi esse. Vânia, minha querida, primeiro é um prazer estar nesse exato momento conversando com você mais uma vez. Eu acho que desde quando começou o Bom Dia News. Nós estamos praticamente com cinco meses do Bom Dia News. completou no último dia 28 e eu tive já o prazer de conversar com você algumas vezes nesse programa. E falar do Dia Internacional da Mulher sem acrescentar a nossa querida Vânia é um pouquinho complicado. Eu quero que você me fale da Vânia mulher, da Vânia que sempre teve seus propósitos, da Vânia dona de casa, esposa, mãe. Dessa Vânia que chegou nesse espaço que chegou pra ajudar outras pessoas, que não perde a fé, mas que é mulher. Oh, maravilha! Oh, Vanuzia, é um prazer muito grande, me sinto muito honrada de estar aqui com você. Sempre que eu converso com você, eu não sei, menina, me vem uma emoção, sabe? Eu fico assim, me segurando pra não chorar e eu não quero chorar. Acho bom, porque senão eu vou chorar também, hein? É, senão vai ser uma choradeira que a nossa conversa, né? Mas é muito gostoso falar com você, Vanuzia. E olha, esse mês de março é o mês internacional da mulher, né? E uma coisa importante é que a gente precisa aprender a buscar essa mulher em nós mesmos. A gente fica buscando exemplos de mulheres, né? A gente fica buscando a mulher internacional, uma mulher da mídia, né? Uma cantora, uma mulher da Bíblia, uma mulher de influência, né? Uma mulher que tá no poder, que tá numa presidência, que tá liderando algum movimento. Mas não, nós precisamos aprender a encontrar essa mulher internacional, né? Dentro de nós mesmas, né? Porque Deus colocou isso em nós, Ele nos criou assim, né? Tem muitas vezes, muitas vezes nesse mês de março, que fala muito da mulher virtuosa lá da Bíblia. E algumas já até me disseram, né? Eu nunca vou ser mulher dessa, mulher perfeita. Eu digo, olha, essa mulher, a Bíblia nunca diz que ela é perfeita, né? A Bíblia diz que ela é só virtuosa, né? E essa virtude você pode ter dentro de si. Mas assim, Vânia, o que fica pra esse legado, eu acho que você acabou trazendo pra tua vida de uma forma até mais bem elaborada e dada pela sua mãe. As pessoas queriam estar perto da sua mãe. E você acabou estando perto das pessoas que precisavam... Exato! E elas te buscaram através da presença de uma dor. E hoje você tá passando por um momento nada fácil, mas que as pessoas precisam entender que através dessa presença que te acolhe o tanto, que é a presença de Deus, é que te faz permanecer em pé. Porque se não fosse, a carne já não teria mais suportado, né, Vânia? De forma alguma, de forma alguma, Vanusa. Então, assim, muitos lugares do meu corpo, mas assim, eu decidi, sabe, Vanusa? Ser essa mulher que inspira. Eu decidi... Na verdade, deu um probleminha aí na nossa matéria, né? Não deu pra encerrar. Mas calma, 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 deixa a gente dizer pra vocês. Eu tive uma conversa, um bate-papo muito gostoso com a Vânia, onde ela deixou bem claro pra mim toda a luta, toda a batalha que ela tem no dia a dia. Eu acho que deu um probleminha na nossa matéria, não deu pra colocar a matéria toda, né, Lorena? Dá pra chamar pra gente dar continuidade na nossa conversa? Mas assim, antes da gente dar continuidade nessa conversa aí, uma das coisas que me chamou bastante atenção é que ela realmente não desiste, nem deve desistir, é uma mulher virtuosa. E mais do que isso, gente, nessa conversa, a Vânia pôde mostrar o quanto a gente tem que usar o lado sábio na vida da gente. Porque quando a gente tem saúde, às vezes, a gente não sabe reconhecer o valor da vida, né? E quando a gente passa por situações muito, mas muito difíceis, é o momento que a gente percebe que a mulher mais se torna consciente do valor dessa vida, né? Ah, Vanessa, mas isso daí tá muito claro, isso daí é muito verdadeiro. Não, não é. Tem pessoas que passam por situações difíceis e elas continuam não reconhecendo o valor da vida. Presta atenção na continuidade dessa conversa aí com a Vânia. Eu decidi negociar com Deus e deixar Deus pegar a minha dor e transformar numa grande missão. Então, nós mulheres temos esse potencial em Deus de tomar essa decisão. Eu quero ser essa mulher que vai marcar uma geração. Eu quero ser essa mulher que vai deixar um legado. Eu quero ser essa mulher que eu recebi da minha mãe e eu quero passar para os meus filhos esse legado de fé, de coragem, de inspiração, de ânimo. Eu posso ser essa mulher. Então, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Amém, meu amor. Muito obrigada. Feliz Dia Internacional da Mulher. Para você também, um grande beijo. Eu estava conversando com a minha produção agora há pouco e a Vânia é uma mulher que eu conheço há muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. E uma das coisas que mais me chama a atenção nessa mulher é que ela me lembra muito a Ludmilla. A Ludmilla, cantora, que tem passado por momentos muito difíceis. E realmente a gente percebe que para estar num palco cantando em pé, tem que ter muita presença de Deus. E assim, nessa última sexta-feira, a Vânia passou por quimioterapia, tem enfrentado momentos não tão fáceis. E assim, uma das coisas que me chama mais a atenção é que tem dia que eu acordo sem coragem. E acredito eu que eu tenha saúde. A gente tem aqueles probleminhas que toda mulher tem. E beleza, ah, Vânia, você tem um problema de saúde? Tem. Tem um segundo problema de saúde? Tenho. Mas gente, você sabe o que é você acordar de manhã com um problema seríssimo, onde você sabe que a qualquer momento você pode partir? E que a qualquer momento você pode não aguentar e você continua firme? Sabe? Resolvendo o problema de outras mulheres que têm o mesmo problema que você? E que você tem coragem todos os dias, mesmo pedindo a Deus coragem, mas para enfrentar, para correr atrás de exames, para ajudar aquela mulher na autoestima dela, sabendo que você a qualquer momento pode partir? que você tem uma consciência de que não está sendo fácil? E aí, assim, no momento que a gente está passando a matéria, a gente sente aquela coisa, né? E aí eu digo para você, não desista, sabe mulher, da vida. Valoriza a tua vida. Tanta gente reclamando da vida por nada, porque perdeu, porque cortou uma unha, porque, ai, minha unha caiu, né? Me feri, ai, meu cabelo está curto, ai, não coloquei, não comprei aquela roupa que eu queria, o sapato que eu desejava, ai, minha maquiagem, sabe coisas tão pequenas diante da vida. Acho que a gente tem que começar a valorizar a vida um pouquinho mais, porque perder, perder, perder é algo totalmente diferente do que a gente vive reclamando no dia a dia. É gostoso, é bom, é maravilhoso, mas vamos começar a valorizar a vida de uma forma diferente, gente? A gente tem que parar e analisar o que é tão maravilhoso na vida da gente, que muitas vezes a gente deixa passar em branco, né? Uma palavrinha só de tô com saudade, eu te amo, mas de coração, às vezes vale muito mais do que uma perda de tempo pequena com algo material que naquele momento sai das tuas mãos, ou de repente você para e pensa e diz assim, poxa vida, você pode comprar outro.